Você já conhece esse guia de bolso de psicologia da Sanar? Que além de super completo, você pode carregar por onde quiser. Esse guia é mais voltado para a psicologia clínica. Então ele é perfeito para quem está fazendo estágio ou é psicólogo recém-formado. Ele tem tudo bem resumido. E eu vou dar um exemplo aqui do código de ética. Que está em apenas uma folha. E isso é muito bom para a gente que sabe que ética é muito importante no nosso trabalho. E ter esse material aí de fácil consulta é muito bom. A outra parte que foi a minha queridinha foi o fluxograma dos principais documentos de psicologia. Com certeza essa parte eu vou usar bastante. Para adquirir o seu também, basta usar o meu cupom que está aparecendo na tela. E aí O que é isso?